Para entender melhor sobre as emoções, eu quero te contar um pouquinho da minha história. Quando eu tinha 14 anos, eu fui estudar no internato. E lá, alguma vez, o travesseiro ficou molhado à noite pelo meu choro de saudade e de tristeza. E eu fui procurar ajuda, fui procurar terapia, porque aquela tristeza me incomodava demais. E ela já me acompanhava há muito tempo. E na terapia, eu perguntei o que eu faço com essa tristeza? E eu não obtive uma resposta que realmente me ajudasse. E eu procurei muitas terapias e muitos cursos e li muitos livros e assisti muitos vídeos buscando essa resposta. O que pode me ajudar nestas emoções que eu sinto e que vem e eu não sei o que fazer com elas? Então, a gente procura se distrair, fazer outra coisa. No fundo, a gente só nega ou suprime ou reprime essas emoções. E quando vê, elas estão ali de novo. E na verdade, eu nunca me sentia completamente inteira. Não sentia alegre de verdade com todo o meu ser. Eram raros os momentos que eu me sentia realmente feliz. E eu me perguntava, mas por que isso? E o que eu poderia fazer? Eu quero ser feliz. Eu quero ter uma vida plena e abundante. Mas o que eu faço? O que eu estou fazendo de errado? E as perguntas que a gente faz, elas realmente vão em busca de resposta. E depois de muito ler, de muito estudar e de muito meditar, a resposta veio para mim. As emoções, elas são uma energia e não podemos negá-las. Não podemos reprimi-las porque elas vão se acumulando dentro de nós. E esse acúmulo de energia estagnada gera estresse, gera ansiedade e gera depressão e outras doenças físicas e até doenças gravíssimas. Então, temos que aprender o que fazer com elas. Como usar essa energia de uma forma positiva, de uma forma que nos ajude a nos mover para frente na vida, a cumprir a nossa jornada, a cumprir o nosso propósito. Eu tenho certeza que com você já aconteceu de não saber o que fazer com uma emoção ou de não saber o que fazer num momento de muito estresse. E talvez você explodiu com a pessoa que você mais ama. Ou talvez com seus filhos que você ama lá do fundo da sua alma. E eu te conto a história de uma mãe que veio para a terapia com muito peso na consciência. Veio chorando e disse, eu preciso urgente de ajuda. Sabe o que tinha acontecido com ela? Não sei se isso já aconteceu com você, talvez. Ela tinha gritado com seus filhos pequenos. E ela se sentiu tão mal, tão mal. Ela disse, eu não sou assim. Eu tenho certeza que ela não é assim. Ela é uma pessoa maravilhosa, de bom coração. O que fez ela explodir de repente? E o que fez ela realmente buscar a terapia naquela hora foi o que o filhinho dela disse para ela. O filhinho dela chamou ela para o quarto e falou assim, mãe, eu preciso falar com você. E ela pensou, pronto, mais alguma coisa que eu tenho que lhe dar. No mínimo ela aprontou na escola e agora eu vou ter que lidar com isso. Ele disse, mãe, senta aqui na minha frente. Olha bem nos olhos da verdade e me diz, o que está acontecendo com você? Você não é assim. Por que você está gritando com nós? Ela desabou naquele momento. Você pode imaginar? Ela desabou. Porque ela não é esta pessoa que ela mostrou ser naquele momento. E por que veio essa emoção assim incontrolável? Porque o estresse foi se acumulando, as emoções negadas foram se acumulando porque a gente acha que dá conta. Não, eu ainda dou conta, eu ainda dou conta e chega uma hora que aquilo bate na nossa cara. Então, para não acontecer mais isso com você, eu gostaria de compartilhar o conhecimento que veio até mim através de livros, mas também através de meditações. Esse conhecimento é tão prático, tão simples. Há uma maneira tão, tão, tão simples de lidar com nossas emoções que eu quero compartilhar com você. Porque eu tenho certeza que você merece se livrar dos sofrimentos diários que vêm através do estresse, através da ansiedade, que vêm pelo acúmulo das emoções. Porque você merece ser feliz. E nós criamos a Academia Emocional. Para quê? Para que você tome hoje a decisão mais inteligente da sua vida de aprender a lidar com suas emoções. Essa decisão só você pode tomar. Você quer tomar essa decisão inteligente? Você quer uma vida plena e abundante? Você quer viver mais feliz, com mais alegria de viver? Academia Emocional. E eu te garanto, se você comprar o curso e não gostar e achar que não é para você, nós lhe devolvemos o dinheiro. Em uma semana, você pode decidir se esse conteúdo serve para você ou não serve para você. E com essa garantia, eu te digo, qual é a sua resposta hoje? E aí E aí Obrigado.